E aqui é todo mundo do YouTube, tudo bem? Eu sou a Mandy e hoje eu tô aqui de volta pra trazer mais uma build da nossa série de Killers Fantasmas, tá bom? Hoje eu tô aqui com a Draga. Gente, a Draga por si só, ela já é um killer bem assustador, né? Vamos falar sério. Eu acho que é o killer que me dá mais medo, talvez, dentro do DBD. E durante o poder dela, o Anoitecer, ela já fica sem raio de terror e também fica tudo escuro. Então dá bastante medo já nos sobreviventes, tá? Vocês vão ver que o pessoal fica atrevendo. E pra potencializar isso, gente, eu coloquei aqui uma build com alguns addons e perks pra potencializar isso, tá bom? Vou começar pelos addons, gente. O Wooden Plain, esse addon rosa dela aqui, ele faz com que no fim do Anoitecer, quando tá tudo escuro, os 12 últimos segundos, o pessoal fica exposto. Muito legal. A gente consegue umas downs super interessantes, assim, de surpresa, tá? Não é tão fácil de aplicar, mas quando acontece, quando a gente consegue deitar a pessoa exposta, é bem recompensador, é bem interessante. E o Levalier Microphone, ele faz com que a gente veja a aura dos sobreviventes depois de teleportar em três armários. Usa os três tokens de armários, a gente vai conseguir ver a aura do pessoal. Isso faz com que a gente consiga chegar neles, eles não vão estar ouvindo nossa raiva de terror. Muito legal. Ele também tem um negocinho a mais, que ele abre os armários de quem estiver por perto. Se a pessoa tá perto de um armário, ele vai fingir que eu tô saindo dele, né? A porta do armário abre. Também botei o mapa do Silent Hill, que ele é um mapa fechado, tem bastante armário, vai potencializar bastante o poder dessa build. Agora falando de perks, gente, coloquei o Deadman Switch. Como eles vão estar perto de armários normalmente, se abrir a porta do armário, por causa do Levalier Microphone, eles vão soltar o gerador, vai bloquear, isso vai garantir um tempo pra gente na partida. O Tree of Torment, ele é uma perk que quando a gente chuta um gerador, a gente fica sem raiva de terror. É muito legal pra gente poder ter mais, ficar mais indetectável na partida. O Norbert Hide, ele comba com o Tree of Torment. A gente vai ver a aura do pessoal em volta daquele gerador quando a gente chutar ele. Muito legal pra gente chegar neles, mais uma perk de aura. Então vocês estão percebendo, né, que é um pouco de aura e um pouco de indetectável pra gente chegar neles. E pra combar o fim aqui é o feitiço brinquedinho. O brinquedinho, quando a gente engancha alguém, um totem, ele acende na partida. Enquanto aquele totem estiver aceso, a pessoa que saiu do gancho, no caso, né, a pessoa que foi enganchada, ela não vai ouvir o nosso raio de terror. Então, é muito interessante, vai dar muito susto, gente. Vocês vão ver que essa build aqui, ela é o luxo. Mas eu recomendo sempre ser em mapa fechado, assim, pra funcionar, né. O mapa fechado sempre vai potencializar mais a nossa capacidade de assustar o sobrevivente. Senão eles vão ver a gente lá de longe, então ele não vai servir de nada. Não se esqueçam de deixar um like, comentar qual outro killer que você quer que eu traga de assustar, de uns killers de assustinho, tá? E um beijo pra vocês. Amo todos. Um bom vídeo. Já reagiu o cadeado da Pabllo? Reagi, gente. Só que deu strike no... Deu strike lá no... Na rede vizinha. Não vai adiantar. Pode chamar a polícia, o exército. Pode chamar até o presidente da república. Bora, a gente forçou o mapa de novo. Vamos ver se a gente acha o povo, né. Agora, lembrando que a gente tá com uma build um pouco mais interessante. Talvez a gente dê mais sustos. O interesse aqui é susto. Eu não quero saber de 4K, não. Então, o importante é a gente assustar o pessoal. Vamos ver. E aí, mano? Fecharam. Tô vendo a hora de todo mundo. Ok. Aqui não deu pra dar susto, né. Porque ele já estava ligado. Ele até fechou o armário já. Tem mais uma pessoa aqui. Nossa, mas que prelívio e babado que deu. Eles estão assim, ó. Como? Ixi. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ela vai pular aqui. Eu podia ter batido. Acho que pegava. Não trocou o gem. O Dead Man só pega quando a gente enganchar as pessoas, amor. Só quando a gente conseguir um gancho. Olha o balance. Passada. Como é que sabia? Do mapa babadeiro. Ah, eles botaram The Game, acho. Aqui vai ter a palheste bem fortona. Mas acho que eu garanto ela já, né. Vamos trocar de alvo. O povo já saiu, já. Deixa eu ficar sem raiz de terror aqui por um tempo. E vamos ver onde ela foi. Ela tá aqui em cima de mim. Ela tá segura, ela se arremendando, né. Ela só vazou. Espertíssima. Aqui tem mais gente. Vamos mudando de alvo assim que a gente garante alguma coisa. Nossa, mas eu joguei mal, hein. Sou muito podre com o teleporte da draga, gente. Porque eu não jogo com a D.Va. Conseguimos uma down. A outra se curou, né. Eu fico toda esquisita, teleportando de draga. Minha visão. Terminaram um girador lá. Vamos ver se a gente teleporta agora e consegue fazer estrancar os giradores. Eita, terminaram dois, gente. Foi triste pra minha carreira. Não tá me fazendo. Bu. Ah, tava bloqueada. Deixa eu só chutar de novo. Aqui eu vejo a aura dela, ó. Eu vou dar um sustinho na D.Va, hein. Oi! Ah! Exposta! Amo! Deu certo, deu certo. A B.Va. Deu certo, a B.Va. Ai, ai, deu certo. Um sustinho exposto ainda. Ai! O sustinho da exposição. Bati na errada, né. Vai vir salvar, será? Ó, voltou. Desbloqueou aqui. Vamos ver, tem um boss aqui, hein. Ele tem elite? Ele tinha, aham. Não, o exposto acaba na hora que acaba o negócio. Acaba o exposto. Ui, menino. Ah, mentira que eu não consegui. Não recarregou a tempo, meu hit. Venha, 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 venha. Hum, já tem outra palhaço boa aqui. Ele só pula ou ele vai fazer a boa? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tiraram o brinquedinho. Essa aqui tá machucada, né. Cadê a minha amiga? Ah, ela nem veio perto. Ó, ela arrasou. Eu pensei que ela ia vir mais perto do remnant. Da casquinha, da draga. Ela é... Balance? Não, a fengue era Balance, eu acho. Ah, eu já alcanço. Gata. Já terminaram mais um gerador, gente. Eu vou ter que fazer a... Babado aqui agora. Não começou o meu Nightfall ainda, né. Não tinha aura de ninguém aqui. Vamos ver se eu pego e consigo algo. Consegui. Vamos usar o Nightfall agora pra algo. Conseguimos trancar o gerador, que está bem avançado já, inclusive. Eles estão em salvar a D.V.A. aqui. Tá tudo trancado, tá tudo trancado. Você pode teleportar só em três? Só. Dá pra botar a Adam pra aumentar os tokens, mas não vale muito a pena, não. Ué, você quis ser tunelada? Nem era, né. Ai, eu teleportei errado. Peguei o bofinho aqui, ó. Ah, é a mania. Tá acabando o Nightfall. Tá acabando. Sustinho. Tomou um sustinho, vegano. Acabou o meu Nightfall já. Tem gente aqui. Abriu esse armário. Deu barulhinho, deixa a gente ir perto aqui. Ali, ó. Tá a bruxinha. Solta o gerador. É sempre com a Nia, ela tá premiada. Ela ganhou o prêmio. Minha opinião é você. Aí. Agora você vem aqui. Ela tá fazendo gerador, né. Então ela não tá... Vai tirar meu gancho? Puxa, eu pensei que ela ia tirar meu gancho dessa daqui. Eita, ela já morri, ó. Chuta, vê a aura deles. Ninguém no meu... No where to hide. Vamos aqui. Tá lá. Atima diva aqui. Esse gerador já tá bem avançadinho. Será que eu fico escondido aqui? Bem rachinha. Não é atrás das minhas garras. Vem aqui, venham ver. Tem alguém aqui? Tá o boss ali, ó. Tiraram um brinquedinho. Bem ratinha. Bem... Bem madimozela. Deixa eu quebrar essa palete. Eu tô meio que por aqui, porque esse gerador já tá luxo, né. Ele tem o lich dele. Ele vai só vazar. Vamos fazer a... O babado aqui de novo. Pra verificar os geradores. Elas estão aqui. Nossa, esse aqui já tá luxo também. Esse gerador. Tem dois já. 99, basicamente. Vamos ver o que a gente faz do Arquire. Tá acabando o Nightfall já? Ah, infelizmente. Ela não estava exposta, filha. Foi triste pra carreira, né. Ela tinha a balance, né. Esqueci do balance dela. Senão ela caía agora. O balance dela. Ela se barbariza bastante nessas situações. É verdade. Se fosse a Nia, teria pego. Acho que exterminam dois geradores aqui, talvez, pra ela. Ui. Poxa aqui. Peguei a Tula Luana. O nome dela. Vamos, que a gente tem... O gerador já tá 99, né. Vamos ver se a gente bloqueia, pelo menos. Aquele lá. Tá os dois aqui, e tem um indo salvar. Tá, eles foram salvar. Vamos ver se a gente pega no Gambito aqui embaixo. Opa. Eita, que eu ouvi um barulho. Trencada, mas ela tem off the record. Ouviu o barulho da gatinha. Da Miss Booty Booty. Aqui, essa palha de sua vez a gente consiga. Não é tão poderosa assim. Não vai não. Aí. Tem DS? Segundo dela, né. Corre nos geradores de novo, né. Tem esse armário aqui. Que eles tão nesse gerador aqui, eu acho. Já até bloqueou. Descer rápido. Volta poder. Volte poder. Volte agora. Volte agora. Preciso de... Pra onde elas foram? Vieram pra cá. Tem uma. Quebra essa porta. Obrigado, Lion Rose. Eu gostei. Foi o súbito no segundo mês. Dois meses de sub menor que três. A menina ficou aqui. O que eu não vi? Ela tava perseguindo outra pessoa, né. Vamos nos geradores. Vamos usar o nosso No Earth Pride. O Tour of Torment. Tem um bof aqui. Querendo curar ela. Ele tá curando ela e quer... Oi! Eu vi vocês, hein. O que você não sabe o que aconteceu? A pifada! Não é? Não é? Não é? Vai ficar também pra xixia, hein? Vamos ver. Vamos. Ela é minha. Ela vai ser levada pro mundo das sobras. Olha! Vamos ver se a gente consegue agora matar. Vai curar? Não, né? Eu vi as auras. Ocupada com o último gen agora, gente. Pode muito ser. Ela tinha lit também? Não, o dela não foi tão rápido. Acho que ela não tem lit não. Aqui a gente pega ela, ó. Vamos só ver onde está o bof, pra ela não se levantar, do nada. Aproveitar que o Nightfall tá aqui. Achamos o gatão. Acho que o Nightfall volta antes dele poder levantar ela, viu? Não, acabou o Nightfall. Eu não vou conseguir, não. Ele levantou ela? Ainda não. Eu acho que a gente deu uns sustos bons, né? Dá pra dar um sustinho. A Draga Fantasma. É a Draga Fantasma. Ela é bem fantasmeã. GG, gente. É o primeiro dele. A Red tá aqui embaixo, ó. Vamos lá tentar fechar. Vamos fechar que ela tá aqui, ó. Bufo. GG, foi bem melhor essa versão da build. Só o brinquedinho sozinho. Olha, gente, a build dentro! Gritou. Eles estavam bem fortinhos, hein? Jeff não quis saber de encostar no gen, ó. Estão reclamando. Mas eles estavam... Duas peças novas e seringa. Estavam uma build... Eles estavam bem... Bem fortinhos. Estavam bem preparados pro babado. Tô com ansiedade atacada hoje, gente. Total... O nervosismo. Obrigada, amor, pro Donature. As duas gifas lá. Obrigada, amor. Vamos lá. Fiquei só prestando atenção, já que ela é o lugar que ela ia. Fiquei atento, atento aos passos da diva. Tem palest. Ah, não. É a sala sem palest. Perfeito. Vamos. A primeira down já foi cedo dessa vez. Essa daqui já foi um pouco mais... Mais simples de derrubar. Vamos conseguir aplicar nossas coisas agora. Três dias viajando. Olha. E eles terminaram um gen... Chocada na... Na velô dos divos. Ah, tô passada. Tomara que venha o meu Nightfall logo. Eles já vieram salvar. Mas eu não queria ela, não. Vou quebrar essa porta aqui. Cadê? Deixa eu... Ai, meu poder ainda não voltou. Preciso dar uma... Usar o poder. Agora bloqueou ali. Vamos usar pra ver a aura deles, ó. Vai desbloquear ali. Bufo. Mulher, se tu encosta nisso... Ela ia levar o catch. Se ela encosta pra coisar o armário, ela ia levar a catch. Ah, tá. Eu pensei que eles estavam de passe sombrio. E eu não ia conseguir ver a aura. Ah, e agora começou o Nightfall. O Nightfall é luxo. Adianta chamar de outro jeito. Encomenda expressa tem nome. Sedex. Minha! Bate nela. Vamos ver pra onde ele vai. Agora peguei você. Ele tem balas? Não. Ficou da down. Perfeito. Acho que dá tempo de a gente usar o Nightfall quando enganchar ele. Vamos lá. Eita, que eles terminaram mais um gerador. Ela segurou ali. Beleza. Dá um night game. Olha quem tá aqui. A bruxa. Ah, não é a bruxa não. É uma Kate, né? Eu geralmente quero uma bruxinha. Quer me cegar, né? Você quer me cegar que eu vi com essa lanterna aí. Ó, esse aqui é o... É o gerador eão. Esse aqui quer quebra e barbarizar. Quer fazer todos os meus jens. Vem aqui, dono da maleta. Eu vou te pegar. Aê, agora eu consegui usar o poder de uma forma mais eficiente. Vamos lá. Mais um ganchinho. Acabou o nosso Nightfall. A gente não conseguiu dar esse posto em ninguém, né? Infelizmente, gente. Vamos esperar voltar o poder. Tem que usar bastante o Nightfall pra poder vir mais ele, né? Aqui ela vai pular. Aqui vale a pena a gente pular junto. Aqui a gente pega ela, de boa. Porque ela não dá tempo dela pular. A gente abre aqui pra poder enganchar ela melhor. Senão a gente tem que dar a maior volta pra enganchar ela. Ganchinho aqui. A gente tem que usar o nosso poder da... Nossa, o que é o gerador? Pra ficar sem raio de terror, hein? Será que tem um gerador aqui sendo feito? Eu tenho que achar o gerador sendo feito. Acho que aquele ali tá sendo. Pra chutar e ficar sem raio de terror. Aham. Deixa ele se curar ali. Eu vou dar o gâmbito. Bom dia. Ó, tem alguém lá, ó. Oi, você também. Que já estou mais assustadora, né? Minha aparência pode te assustar. Nightfall de novo. Vamos procurar eles. Não vi aura de ninguém. Só a Ducas e o meu Deus. Eu vou naquele gerador lá. Estou tirando os meus totens, os meus boons. Ah, tem uma pessoa jogada no chão aqui. Jogada nas traças. Mas ela já morre, eu acho, né? Deixa eu pegar ela. Acabou o nosso nightfall. Vamos ver. Aqui. Não! E eu não vi auras, né? Eles estão com alguma coisa anti-aura. Eu não vi. Pelo menos eu fui extremamente cega. E é comum eu ser, né? Peguei, ó. Ah, eles estão mais preocupados em tirar o meu brinquedinho. Querem tirar os playtains. Aqui tá bloqueado. Ali, ó ela. Gente, a mão da... As coisas da draga eu confundi. Deixa eu voltar o meu poder. Eu já dou o truque nela. Ih, fui errado. Peraí, eu não volto. Eu faço meu comeback. Ah, agora começou o nightfall. Eu volto, hein? Ixi, não deu, gente. Foi três. Não voltei. Deixa eu ver a gente lá embaixo mesmo. Deixa eu ver esse armário aqui. Não, vai ser esse aqui, ó. Vamos ver que eu acho que tá tendo tempo de acabar esse nightfall. Só prender ele aqui um pouquinho, rapidinho. Ai, não deu tempo. Eu queria esperar o addon vermelho funcionar. Isso! Ficou confuso. Doze ideias. Não, mas já derrubamos. Parem de... De bingongar, hein? Vamos procurar de novo, por favor. Gerador aqui. Ai, eu acho isso difícil quando tem um armário na frente do outro. Aqui a gente vai pro basement. Quando tem um armário na frente do outro, o poder da draga fica meio confuso. Oi! Isso, acho que o dead heart dela não funfou, hein? Viu? Ó, funcionou. Tão teleportando. Tão teleportando. Onde está todo mundo? Um, dois... Um foi subir e o outro tá aqui. Vindo pra cá. Vamos ver as marcas. Olha lá, ali tá o bofe. Vou fechar meus armários, né? Não tira meu totem. São os meus bebês. Não mexa nos meus bebês. Aqui não tem o que fazer. Aqui eu vou ter que levar essa pallet. Não mexa nos meus nenéns. Eu vi o outro, hein? Aqui eu dei o gâmito nele, ó. Usei bem o poder agora. Aprendendo, gente. Enquanto... Aprendendo enquanto estou gravando. Porque eu sou podre de draga. Vocês pedem horrores, mas minha draga é podre. Tem mais um. Eu acho que eu ouvi o barulho dela, né? Tá ali embaixo, ó. Então tá aí aqui. E ela volta. Ela ouviu. Ela ouviu meus babás. Ixi, soltou. Tem um lá em Maká. Ela vai pular a pallet de novo e eu consigo subir no armário, eu acho. Aí. Aí, atrapalho. Eu vou ter que quebrar. É muito gosto de pallet mesmo. Não, ó. Eu... Ficou rápida. Agora eu acho ele. Não vai ter como se esconder, gatinho. Achei. Ele tava pra lá, ó. Ah, o Nightfall já acabou. Eu queria usar mais uma vez o poder. Ah, eu vi ele lá. Eu vi ele andando ali, ó. Eu vi a imagem dele. Vamos ver se a gente consegue barbarizar. Vamos teleportar no... Sentar no Nightfall é podre. Ah, ele foi lá pra aquele armário lá longe. Fugiu. É, não consegui barbarizar. Ele achou a hatching skill. Foi GG, GG. Essa aqui eu dei bastante... Não assustei. Não... Não fiz... Cair no exposto que nem a outra partida. Mas eu consegui... Não consegui... Tem mais assistência ainda. Mais assustadora. Minha aparência pode assustar. Ó, a Yui tinha uma build de... De Power Struggle. Tinha a Prove-se. Ah, eles tinham coisa mesmo. Por isso que eu falei daquela hora que eu não vi a aura. Era uma distorção mesmo do Ace. Wiretap. Eles estavam vendo a minha aura. Ah, foi luxo. Foi luxo. Duas partidas bem... Bem legais. Pedem tchau, filhas do YouTube. Não se esqueçam. Deixa um tchau, YouTube. Beijo. Beijo.